EF, 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 E Só pela senta com a chequinha Só pela senta quenta, quenta, quenta com a chequinha Soque na cintura de copo da mão Fumando do bom e as novinha rende Calcinha se mole, rosto fica sorridente Joga rabuceta quente, sarra e roça no pente 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 Isso é o DJ MDV da D7 Pô Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela senta com a chequinha Tô pela balinha, só pela senta, tenta, tenta, tenta com a chequinha Soque na cintura de copo da mão Fumando do bom e as novinha rente Calcinha se molha, rosto fica sorridente Joga a rabuceta quente, sarra e roça no pente Joga a rabuceta quente, sarra e roça no pente Joga a rabuceta quente, sarra e roça no pente Canal Funk! Tô eu porra, é o trem! Bimbica! Bimbica! Eu e relaxa! Que porra! Duas palatas격실 do sol! Sos mulheres do sol. Soa soada de fortaleza e esteja salto! De терь da life que shós os meses! Faltaína!